Fala galera, reflitos aqui com mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre os 14 pontos essenciais para melhorar os resultados de conteúdo. O primeiro ponto é definir seus objetivos, se você vai querer ter mais venda, se você querer ter mais cadastro, mais geração de lead, mais branding, mais alcance, tem que ter lá no topo, ter essa ideia para poder basear nessa ideia e focar nesse objetivo para poder você medir se está indo no caminho certo, o caminho do objetivo mais para perto ou mais para longe. Conhecer o público. Para conhecer o público, você pode fazer uma pesquisa nos seus concorrentes, qual pessoa, que tipo de pessoa está comprando nos seus concorrentes, qual pessoa está lhe comprando ou que tipo de pessoa, assim, no perfil tem o interesse em comprar. Aí você define mais geral, assim. Em vez de criar uma persona, você cria um mais geral de tipo de pessoa que está de acordo, que já esteve em contato com a sua empresa. Ofereça valor real. Isso é um dos tópicos mais difíceis, assim, de você gerar. É você sempre deixar a pessoa enxergar a realidade da sua empresa e ela mostrar como realmente a sua empresa entrega, como ela trabalha, dá coisas a mais, benefícios, benefícios reais, de ela interagir com a sua empresa, dá o começo de graça, depois que ocorrer a compra, sempre manter ali com alguns benefícios, garantias, sempre estar um passo à frente do seu cliente na expectativa dele. O valor real é você ter a expectativa do seu cliente sobre controle. Crie uma narrativa. Para você ter uma narrativa, é bom você criar um contexto em que a sua marca é importante. Quando a sua marca é importante, dentro de que storytelling? Em como o cliente vai chegar na sua marca? Quando ele encontrar a sua marca? Como ele vai reagir? Depois que ele se envolveu com a sua marca, o que ele vai falar para outras pessoas sobre a sua marca? Essa narrativa é como você prever e você repetitivamente bater a mesma, um slogan, algum tema, alguma cor, algum produto que crie uma narrativa em cima e você fique mais marcando com a sua marca. Diversifique o formato. Esse é muito bom, porque você sempre vai diversificando o formato. Você vai atingir pessoas diferentes e vai conseguir achar a melhor rede para a sua marca. Você faz um curso de blog para atingir tal pessoa, um vídeo, tal pessoa, uma imagem, um podcast. E ali você vai conseguir ver qual deles mais vai converter ali. Então, você pode descobrir um segmento fora do seu concorrente, que você consegue converter em podcast. Seu concorrente não. Já é um diferencial ali, que você vai ter lucro e resultados em um formato de uma mídia diferente. Planejamento é tudo. Planejamento é detalhar. Então, você planejar é como você pensar detalhes de como vai ser cada parte do processo, para você melhorar os resultados. Então, quanto mais você detalhar ali, mais fácil vai ser para, se der tudo errado, você consertar. Se der tudo certo, você melhorar. E sempre garantir a constância. O planejamento é o que garante a constância de resultado. O que você vai ter resultado todo dia é você ter um planejamento. Distribua de forma inteligente. É uma parte de diversificação de formatos, né? Distribuir. Depois de você diversificar formatos, você vai ver qual é o formato certo e vai distribuir adequadamente ali. Focar no que dá mais certo e tentar mudar o que está dando errado ali. Engagem nas interações. Isso aqui é o que as empresas esquecem muito de engajar nas interações dos clientes. As pessoas falam alguma coisa ali e ficam por aquilo mesmo. Normalmente, você tem que dar uma reciprocidade. Se ele respondeu com emoji, você devolve com emoji. Se a pessoa mandou um texto de três linhas, você responde em três linhas a resposta. Você sempre está ali devolvendo o que a pessoa está ali entregando. E sempre equilibrando. Se a pessoa der uma dúvida, você dá a resposta. Se a pessoa der um hate, você dá alguma coisa boa. Você dá valor. Para sempre, quando a pessoa ficar ali marcada, outras pessoas sempre vão estar vendo os comentários primeiro, antes de escrever alguma coisa. Então, você sempre ganha. Até aqui no LinkedIn, se você ficar comentando num post de outras pessoas, você cresce. Porque as pessoas, além de ver o post, como o post é bom, eles vão ver os comentários. Se o comentário estiver lá e falar algo interessante, as pessoas vão se interessar. Engajar em comentários é sempre uma forma de economizar e ganhar mais engajamento em cima de engajamento. É quase duplicar. Invista em conteúdo visual. Isso é básico, né? TikTok, wheels, shorts, tudo em vídeo. Que muitas marcas estão trabalhando aí, até anúncios, principais são em vídeos, para convencer a pessoa. Vídeos chamam mais atenção. Monitor e resultados. Isso aqui é essencial para quando você já tenha algo em execução. Você vê o que deu certo, o que deu errado e você consegue traçar. Com base naquilo. Se você não está tendo venda, é porque tem uma coisa errada ali. Porque sempre se você estiver fazendo um conteúdo certo, ou para a pessoa certa, vai ter conversão. Então, quando você já tem dados de algo que está dando errado, tem ali a resposta nos dados, o que fazer certo. Use conteúdos colaborativos. Isso aqui não é só você chamar influenciadores ou parceiros. Colaborativos é você colaborar até com as pessoas internas da empresa ou com o cliente. Você colaborar em vários conteúdos diferentes que quebrem objeções sobre a sua marca com várias pessoas. Colaborativos é trazer pessoas diferentes, sem medo. Colaborativos é sempre um bom teste. Atualize o antigo. Algum post que já performou bem, você fazer uma nova versão, algum post daquilo de novo. Em uma nova cor, como mudando alguns sinônimos, algumas palavras, algum contexto. Se aquilo deu certo, você pode reutilizar algo antigo que deu certo, aprovado ao longo do tempo, que vai dar certo. Crie uma comunidade, isso aqui é você mais chamar pessoas para uma página, um grupo de WhatsApp e ali você ir nutrindo em um formato de grupo, algo mais segmentado. Você normalmente coloca os seus melhores clientes ali, para poder ter esse engajamento, sempre manter eles ali em contato com a marca, da forma, os fãs da marca. E eles que vão dar aquele poder de atrair mais pessoas de fora e ali você garante um ticket médio com promoções ali nessa comunidade e interações e descobre o que os clientes mais gostam, os clientes que mais gastaram, mais gostam e as dificuldades da sua marca ali com aquele relacionamento e podendo colocar para fora isso e atrair mais público. Então foi isso, isso foi um teste de um conteúdo diferente, 14 pontos essenciais que eram mais resultado e foi bom. E é isso, deixa o like, se inscreve se você gostou do vídeo e até mais.